Oi gente, Leandro Vieira aqui na área, cartões de crédito, toda renda, tô aqui no Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos, Terminal 1 que é somente pela Azul, né, Azul que opera aqui, e aqui pessoal, só tem essa sala VIP, então Terminal 1, quando vocês me perguntam, Leandro, quantas salas tem no Terminal 1, quais que eu posso usar? Só aqui, tá? Então Terminal 1, só tem a W Lounge, tá bom? Bem, falando do W Lounge, quais são os cartões que aceitam na W Lounge, tá? Vamos lá. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Somente os cartões Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, ou seja, todos. Todos os cartões de benefício do banco, tem acesso na W Lounge, tá? Então, qualquer cartão de crédito que tenha o Lounge Key, o Priority Pass, Dragon Pass, não terminar um, só tem a W Lounge, ou seja, você vai poder usufruir aqui da sala VIP, tá? A sala, ela é pequena, eu já tava lá dentro, saí porque, ó, tem música. Quando eu entrar lá, eu não vou poder falar. Então, eu só vou mostrar pra vocês, vai entrar uma musiquinha, o Danilo vai colocar uma música, pra vocês terem acesso ao Lounge, tá? A sala tá lotada, então eu vou passar um vídeo, assim, meio rápido, porque tem pessoas lá dentro que talvez não gostem que filmem, tá? Mas, de antemão, a sala, assim, não é uma sala feia, não, é uma sala boa, porém, ela é pequena e o Terminal 1 só tem azul. Tudo aqui é operado pela azul, então, acaba que você tem só uma sala pra atender toda essa demanda de pessoas, tá? Então, eu vou mostrar lá dentro pra vocês, mas, de antemão, eu já tô falando pra vocês, eu aceito o Lounge Key, aceito o Dragon Pass, aceito o Priority Pass. Eu nunca tinha ido nessa sala VIP pra gravar, é a primeira vez que eu tô gravando, e eu achava que esse horário, eu teria mais tranquilidade pra gravar. Como tem muita gente, eu fico sem, assim, sem jeito pra poder filmar, tem gente que não gosta que mostra foto, cara, tal. Então, eu vou passar filmando, e aí vocês vão poder ver junto comigo lá. Agora, nesse momento, deixa eu ver que hora que é agora, é... 6 horas da manhã, tá? O voo é com as 7 e pouquinho, o embarque. Então, eu vou entrar e mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou pedir um cafezinho expresso pra tomar. Tá? Aqui tem a parte da recepção do nosso voo. E eu vou tomar um cafezinho expresso agora pra aquecer. Tá frio, viu? Agora tá frio. E aí eu vou tomar um cafezinho expresso aqui pra gente poder... E aí eu vou poder falar mais pra eu dar a música do vídeo pra nós, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Oi gente, estou aqui em Terminal 1 de Guarulhos, né, Guiabá, Terminal Portão 102, ó, aqui o embarque, mas é um aeroporto, ó o Clóvis aí, ó. Aí, embarca, prioridade, ó, aqui, ó, B, aqui o terminal é bem, é pequenininho o aeroporto, viu, Terminal 1, e, sei lá, não é legal não, Terminal 2 é melhor mesmo, não tem muito o que fazer não, ó. Bora? Ó, pessoal, cheguei aqui em Guiabá, ó, a andar de loja ali, ó. Ó, pessoal, cheguei aqui em Guiabá, no aeroporto. Legalzinho, gostei, beijou bonitinho? Vou mostrar pra vocês aqui. Uma cara de sonete cansado, por causa da viagem, muito cedo, né, vou mostrar pra vocês, ó. Ó que bonitinho. E a Salavip, ó, é aqui, ó, ó, deixa eu ver se o Clóvis quer ir lá conhecer, eu mostro pra vocês, ó, ó, estão dentro do embarque, né, ó, Salavip tá aqui, ó. Ó, gente, o Clóvis é tão bom, meu apete ali, ó, o centro é bem, bem gostosinho, né, ó, cidadezinha bonitinha, aí. Pessoal, eu não sei onde o Clóvis tá, cadê ele? Eu vou aqui sentar, guardar minha mochinha e já volto. O que aconteceu? O Clóvis, ele me deu de presente, já é, ele comprou, já é, a cortesia dada, comprou nenhum peço. Aí ele me deu essa bomba, assim, três das três da manhã acordado. Ele me deu essa bomba, de graça, nunca mais eu quero uma coisa dessa. Vem um presente de grego. Eu venho, ó lá, a Salavip tá do lounge, ó. Vamos ver, tem o banheirinho lá, tem já onde entrar, de graça. Vai na fila, já, vai entrar. Meu Deus, o que é isso? A Salavip tá lotada, é pequenininha, ó, bem pequenininha, mas tá lotada. Aí eu vou embora agora, já no banheiro e vai, vambora. Vamos conhecer o Yabá, aí ó, show. Aí, ó, hora. 11 da manhã. Aqui é 11 horas? Deu, deu mais de uma hora de voo, não deu? É. Hoje na 11, ó. 10 horas. 9h42, ó. Ó, banheiro, room. Pranço, café, legalzinho, aeroporto bonitinho, né? Aeroporto bonitinho, pessoal, ó. A gente finalizar, tá? Lá na sala que a gente foi, na sala VIP lá de, do Terminal 1, é, aceita todos os cartões, o cartão, é, Priory de Pés, lounge aqui, Dragon Pass, tá? Só pra gente finalizar esse assunto e acabar por aqui, esse assunto da sala VIP, tá? Amanhã a gente vai voltar embora, eu gravo a sala VIP do Terminal 1, é, aqui de Pucuiabá, a gente finaliza o vídeo, então, das duas salas VIP, que é muito pequenininha, não tem muito o que mostrar lá dentro, tá? Então, a gente finaliza assim, tá bom? Show? Ó, aeroporto internacional, ó lá, Marechal Rondon, aqui em Pucuiabá, ó. E é um aeroporto bonito, pessoal, ó. Olha a fachada que você viu, ó. Olha a estrutura. Bonito, né, ó. Muito bonito. E aqui do lado, ó, as locadoras de carro, ó. Aqui é a terra do boi, pessoal, que maravilha, ó. Tem hotéis aqui, ó. Do lado, ó, um hotel aqui, ó, a Pets, bem próximo ao aeroporto, hein? Olha isso. Outro hotel ali, ó. Parecia bonito esse hotel ainda ali, ó. Ó, Cláudio. Vários hotéis, ó. Parece bonito, hein? Estrutura bonita, ó, esse aqui, ó. Ó. Vai, galera. Bora. Conhecer Cuiabá. Vários hotéis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma